Música Vamos levar adiante o movimento Fortalecer, manter em crescimento Honrar, defender, preservar Subir o castelo e a bandeira Estirar lá no topo para que todos possam ver Toda resistência e todo poder Sou mais um fazendo prevalecer O nome do dia até o amanhecer Tamo aí, DJ grafiteiro, b-boy, MC Buscar nosso lugar quando o sol surge E sentir na face a brisa da vitória Sobre prometas anunciando tua glória A semente foi plantada e cresceu Se a gente não regar o passado morreu Terá seguivão, então vamos correr Trabalhar pra ter multiplicação Cada rima no mic, cada risco no disco Cada muro pintado, cada frise no piso Esse é o espírito, não importa o que seja Só mantenha o fio Cada rima no mic, cada risco no disco Cada muro pintado, cada frise no piso Esse é o espírito, não importa o que seja Segue os mandamentos deixados, correndo que bamba Dá respeito ao passado Ele só tá aí pra desfrutar E fazer a cultura girar Essa é a nossa função Manter, viva, exigir, é obrigação Cada rima no mic, cada risco no disco Cada muro pintado, cada frise no piso Esse é o espírito, esse é o espírito, não importa o que seja Só mantenha ele vivo Muito respeito a todos aqueles que lutaram por isso Que viveram isso, que escreveram a história Atores que acreditaram Atores que mantêm o hip hop vivo Esse é o quarto de troca De muitos passos é nosso primeiro Tamo na luta sendo o verdadeiro Trazendo a nossa proposta Fazendo a nossa cota Mesmo com os bicos na bosta Vamos de cabeça fazer o sonho virar Mano, a gente tá na batalha pra executar o plano Deu sempre a frente pra abrir o caminho da gente Pra poder progredir Então, chuta, zica pra lá Alho pra espantar Toda a inveja pra sorte no desandar No silêncio é dadas passada Enquanto, nego nem sonha Nossa vida tá armada Só na bola de meia que é pra tudo dar certo O resto, cada dia pra bonança tá perto Sério, gente trabalha pra ser reconhecido O rap não é brincadeira Isso pra nós sem sentido, entende? Vendo o meu caminho Vou passando a minha história Minha história, minha vida DJ, MC, raciocínio e rima aqui Quais tropes se aproximam? Seguindo o meu caminho Vou passando a minha história Minha história, minha vida DJ, MC, raciocínio e rima aqui Quais tropes se aproximam? Mandle, Renan, Samas é altinho Tamo junto nesse corre do começo ao fim Seguindo o nosso rolê Desenvolvendo as paradas Aqui é pra cena crescer Nós, de corpo e alma, se entregamos É por amor essa fita que aqui estamos Dando a cara tapa nessa longa história toda Essa é a nossa primeira etapa Daqui tem vida, suor e dedicação São vários anos, vários dias se pegando, irmão Sempre determinado, sem medo de dar errado Com a equipe, trabalhamos lá da lado, é Da arte que a gente faz, que nós quer dizer Ganhar uns tropes, fazer um esforço, render A gente dá valor, nosso sangue, lugar de verdadeira No top, nem baixo, não morre Seguindo o meu caminho Vou passando a minha história Minha história, minha vida DJ MC, raciocínio e rima aqui Quais tropes se aproximam? Seguindo o meu caminho Vou passando a minha história Minha história, minha vida DJ MC, raciocínio e rima aqui Quais tropes se aproximam? Eu faço a linha do tempo relembrando várias paradas Que vivi na caminhada, saudade bate e resgata Só os malucos vira lata na reunião no quintal Rimando ni base gringa, era piração total Que era brincadeira, se tornava séria Cada dia vários desencanaram Mas eu fiz a minha correria Caminhando com o meu guiamento Eu seguia em frente, buscando a minha utopia Não me rendia serpente Entrava na minha mente, tentando me desviar Vários amigos se foram que estejam em um bom lugar Grandos amores eu já tido, mas deu rolô de vingar Pessoas eu magoei sem intenção de magoar Memória, infância, tempos que não voltam mais Jogando bola no sol quente Sem ligar pra bens materiais Impostores irreais De perto deu pra flagrar Tanto nego me atrasou, mas deixa pra lá Sinto conta da época que era feliz e não sabia Quando eu observo o meu álbum de fotografia Me lembra de vários dias de tristeza e de alegria Fiz o que tava ao meu alcance pra ter o que queria Quantas vezes a mesa caindo eu consegui virar Deixando uma paz de cara sem querer acreditar Cenas que eu vivi na mente começam a rodar Sempre me virei nos trinta pra poder me adiantar Perrengue eu já fiquei, apuro já entrei Quando eu ia pros rolê bombardear o muro que esprei Na meta eu já falhei, na metade eu parei Quantas vezes me olhei no espelho e comigo já briguei Quantas vezes eu caí, ninguém me estendeu a mão Um monte de mim demôxou que se exploram esses vacilão Só sei o que eu passei pra hoje, tá que foi mal Pulei por várias barreiras sem medo de cair no chão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato em zoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá bomboleio Que faz gingar o Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Moro em um país tropical De carnaval, capoeira, de foli Zoeira, de samba, de mesa De plebeu e princesa De malandro e mané De vata pra carajé De quem tem ginga no pé Solo de lustre e pelé De mazarope e lampião Tomei salão Do arroz pro feijão Da boa canção Que emociona e pressiona Como uma seleção Verde, amarelo e ação Dando baile na encardida argentina Só que ilumina essa terra divina De samba pelada Cerveja gelada Mulher bronzeada De lindo sorriso Vivo ninho, paraíso De Cristo redentor Abençoado pelo nosso senhor Meu Brasil é o amor País de pecados Capitais De várias culturas De várias misturas Sensacionais De marcantes Diamantes Musicais As frutas ampliado Nessa sessão a gente traz Faço ritmo e poesia E contagia Fazendo pobre e rico Cair na mesma folia Esse é meu Brasil Minha pátria amada querida Se Deus é brasileiro Estou na terra prometida Faço ritmo e poesia E contagia Fazendo pobre e rico Cair na mesma folia Esse é meu Brasil Minha pátria amada querida Se Deus é brasileiro Estou Terra de bossa Amazônia Cartola De clássicos De vitrola Do hit Aquarela De facção E favela Belas e feras Se confundem Em meio a multidão E participares Acordam cedo E buscado Ganha pão Nação De muitas tribos Míticos consagrados Ambos dão risos Pra esconder os cortes Estão cicatrizados A valentia Tá no sangue Serenitário Povo solidário Que com braços fortes Lutam pela paz Pais Aprender com os filhos Filhos Aprender com os pais Filho dessa terra Dourada Diversa a gente traz Mas mergulho Dessa bandeira Verde, amarelo E branca Onde político Robb Ninguém se manca Brasil brasileiro De guerreiros Freve e candomblé Gigante Pela própria natureza É o que a gente é Escrevo essa canção Mundo do meu coração É muita satisfação Fazer parte dessa nação Faço ritmo e poesia Que contagia Fazendo pobre e rico Cair na mesma folia Esse é meu Brasil Minha pátria amada Querida Se Deus é brasileiro Estou na terra prometida Faço ritmo e poesia Que contagia Fazendo pobre e rico Cair na mesma folia Esse é meu Brasil Minha pátria amada Querida Se Deus é brasileiro Estou na terra prometida Faço ritmo e poesia Que contagia Fazendo pobre e rico Cair na mesma folia Esse é meu Brasil Minha pátria amada Querida Se Deus é brasileiro Estou na terra prometida É meu Brasil Brasileiro Terra de samba e pandeiro Prazer Prazer Terra do capitalismo Houve idade Desilusão São Paulo City da Garou É como se fosse o leão Por fora é belo Mas por ele Tão feroz Não se iluda não Pela miragem Que segue a sua visão Porque na rua Tem vários iludidos Pela ambição Pessoas nascem Outras morrem Outros lutam Outros correm A cada segundo Faço de seduz Pro lado imundo Mundo da perdição De muita movimentação Já é rotina Trânsito Puso em superlotação Não é mole não Aqui a cena é a mil Cê pisou Aconteceu Cê nem viu 24 horas por dia A loucura impera Quem é frágil Aguenta o baque Da Babilônia Já era Cê dá sem piedade Arrastado Quando cê caísse Pelas calçadas Já tá jogado Minha raiz Meu chão Minha cidade Meu habitat Tudo que eu vejo Aqui tudo que eu vivo Aqui vou recitar Em cada verso Que eu traço No papel São Paulo Terra de arrasão Minha raiz Meu chão Minha cidade Meu habitat Tudo que eu vejo Aqui tudo que eu vivo Aqui vou recitar Em cada verso Que eu traço No papel Rei de São Paulo Terra de arrasão Na rua O lixo é sem fim Parece com as fotos Tem imã Seja bem-vindo A sampa Que o bicho grafo e domina O estresse predomina Perante a causa incessante Onde o barulho de buzina Se fude com voz de ambulante Ritmo densa Muita informação no ar Que os olhos veem É o que dá pra captar Molecada que já fala Gira mais cedo Fala fino E soa grossa Que os adultos dá medo Aqui todos querem ser patrão Ser pior Ninguém quer Mulheres se vendem Esquina pra ganhar o qualquer Nego só quer vida massa Sem marajá tem mordomia Ganhar dinheiro Coçando e acordar Só meio dia Na metrópole O que vale é atitude Não sou um diploma Se você não pode Você nunca sai da lama Nem SP é uma cadeia Alimentar um passo e fosso Já tem vários pronto Pra te devorar Minha raiz Meu chão Meu chão Meu chão Minha cidade Meu habitat Tudo que eu veja Tudo que eu vivo Aqui vou recitar Em cada verso Que eu traço No papel Tchau, tchau. 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 Bo­deado. Tempo escoltado Já to ligado Patrão vai falar um monte até eu ficar enjoado guso lodado Tem que encarar Engarrafamento logo cedo Pra completar corpo todo zoado rolê de madruga Tô processando mais lento que uma tartaruga fazer o que ne? Tem que seguir a caminhada, escuta o sonzinho leve pra dar uma aliviada Pra tirar o estresse que circula pelo ar, me deixando na moral, me fazendo viajar Porque a dura segunda-feira não é mole Pior dia, ninguém merece mó porra, porque o cansaço é maior E o trabalho é dobrado, as horas passam mais lenta só pra deixar e pra pulsar Eu só queria tá em casa de boa, só descansando, tirando o sono E a noite varada tá só repondo Final de semana longo, eu tô quebrado, palco despertador Sempre atrasado, saio desanimado, sem pique pra trabalhar Segunda-feira é mal tédio, ah, tá variado Final de semana longo, eu tô quebrado, palco despertador Sempre atrasado, saio desanimado, sem pique pra trabalhar Segunda-feira é mal tédio, ah, tá variado Dia de trampo, ressaca bate, me sinto abatido corpo tipo nocaute Mas valeu a pena, não vou reclamar com esse dia, em harmonia eu nunca vou estar Eu vou viver sempre nessa rotina, vivendo a boemia, curtindo sempre a vida Mesmo que no fim, esse é o resultado, vou reprisar da mesma cena, tô nativa no sábado Segunda-feira não dá, segunda-feira Final de semana longo, eu tô quebrado, toco o despertador Sempre atrasado, saio desanimado, sem pique pra trabalhar, segunda-feira é mal tédio Final de semana longo, eu tô quebrado, toco o despertador Sempre atrasado, saio desanimado, sem pique pra trabalhar, segunda-feira é mal tédio A noite, tudo pode acontecer Caminhando pela noite eu observo pessoas jogadas traças, jornal vira cobertor dos que habitam as ruas e as praças, enquanto cê dorme tá rolando muita ação Lixo e luxo se mistura no meio da multidão, meredrido e segue busca no seu tostão Na madruga eu vejo vários no apetite, na febre de confusão A milhão eu flagro, bichadores, grafiteiros Expressando nas paredes o seu sentimento verdadeiro O sofrimento, o amor e a maldade circulam com enorme densidade Na cidade onde é denso movimento, diversão, prazer em drogas Enxerga a todo momento como poeta Registro tudo no meu pensamento Pra chegar no aposento e escrever Na madruga o medaluga, pois cê não sabe o que vai acontecer Seres de todo canto, sai da toca pro rolê ando ligeiro Porque se eu buscar alguém pode me render Muitos se anestesiam pra esquecer do frio e da fome Outros embriagados nem sabem qual é seu nome Revelam fatos noturnos, tipo Mr. M Quando escurece, é trilha sonora, é barulho de sirene Dama soberana, traz o brilho e a madrugada Lua, me acompanha desacompanhada Solitária iluminada, numa de estrela afogada Dá o tom a serenata, serena a noite gelada Caminhada fria, calma, alma feita enfeitiçada A cada passo da passada, passado pela calçada Onde o cada um é grado e coroa no cara a cara Quando o coração dispara, encontrando a pessoa amada O tempo não para, ele corre Tem quem corre, quem socorre Quem com a cola esconde a fome Tem quem vive, tem quem morre Quem escapa da neurose, a cada gole, a cada dose Overdrive, overdose, overagem, nunca dorme Tem quem bola, bombo, plano, bate papas, minos, mano Noite adentro, sabe como o quimbo vai e vem de novo Passa dia, mês e ano, inverno, verão, outono Boemia, o retorno, abrigo do cão sem dono Quando anoitece, tudo fica diferente Alivia a mente do caos intransigente Circulo facilmente, sem formigueiro de gente Muitos dormindo e outros se divertindo, contente Pichadores no risco, sem altura, blusa bisco Na bagunça mocada, rolando vinhos e discos Os bares lotados, todo mundo alcoolizado Se beber não dirija, quando lembra já tá quebrado A lua ilumina, o sol sai, estrela brilha Dentro da neblina, eu sou um farol de milha Acende toda trilha, longe da artilharia É um assalto, não reage, então faça joia tia Na madruga, ira, sensações de rebeldia Tirando do lixo, o seu pão de cada dia Enquanto isso, é só love nos motéis Os solteiros, casados, chifrados, os tarados, infiéis Eterno orgulho a todos que fizeram história Tudo que plantaram aqui no cacera da memória Resgatamos a dia da bossa pra fazer a canção Inspirado nas obras sonoras de Vinícius e Tom Gosto sempre o som, sem medo de ser infeliz Você não é obrigado, escuta como já disse ele Sou arquiteto de flor e rima da nova geração Muito respeito é Jujo Berto, astro de Nara Leão Gosto a realidade e a verdade no mic A gente vai levando a rima que nem Chico Buarque Extrai lá da raiz toda a musicalidade Fazendo arte, tem classe sempre na brasilidade Ilúcio do passado, é minha fonte de inspiração Busco sabedoria antiga pra fazer a composição Eu vou direto na mina, extraí-los da marx Eu faço a minha pra prima, busquei da arte, sua mãe Ilúcio do passado, é minha fonte de inspiração Busco sabedoria antiga pra fazer a composição Eu vou direto na mina, extraí-los da marx Eu faço a minha pra prima, busquei da arte, sua mãe Sigo no ritmo, fazendo o ouvinte viajar Como Sérgio Mendes, Bader Paul, Stan Guedes, Luiz Bonfau Coisa fina, tipo A, eu trago pra você escutar Ficou bossa, fazendo só a estrutura balançar Toquinho, marilha, medalha, miúcha e Carlos Lira Quando escuto minha cabeça, pira o corpo, até arrepio Sangue o Jason na veia, e não é só mania Escrevo calma, minha fatiga como era a moda antiga Ilúcio do passado, é minha fonte de inspiração Busco sabedoria antiga pra fazer a composição Eu vou direto na mina, extraí-los da marx Eu faço a minha pra prima, busquei da arte, sua mãe Ilúcio do passado, é minha fonte de inspiração Busco sabedoria antiga pra fazer a composição Eu vou direto na mina, extraí-los da marx Eu faço a minha pra prima, busquei da arte, sua mãe Barça eloquente, envolvente, que vai de seu cerebelo Estilo é brasileiro, da cultura sou herdeiro Eu vou vivendo agora pro amanhã ser alguém Tipo Eliette, Nefelo, meu mundo é hoje também Eu sou Marques Vale, mas tenho garra Graças a Deus, amém Eu sou de João Donato, Alain, de Costa e Jorge Ben Eu vou além, em cima dos beats, programados Trago um pouco de brilho que teve os anos dourados Ilúcio do passado, é minha fonte de inspiração Busco sabedoria antiga pra fazer a composição Eu vou direto na mina, extraí-los da marx Eu faço a minha pra prima, busquei da arte, sua mãe Ilúcio do passado, é minha fonte de inspiração Busco sabedoria antiga pra fazer a composição Eu vou direto na mina, extraí-los da marx Eu faço a minha pra prima, busquei da arte, sua mãe Eu vou direto na mina, extraí-los da marx Eu vou direto na mina, extraí-los da marx Eu, eu, embarquei nesse trajeto Pressionado, sabendo que poderia ser certo Sem temer, eu segui sempre pensando no certo Vários mudaram de lado, mas eu continuei reto Com a meta batendo na mente Pra eu não me entregar, pra em mim confiar E nunca desanimar Armadilhas, barreiras, foi colocada a minha frente Me testando pra ver se eu era real realmente Ou se era mais um, com o ideal mentiroso Querendo status e nome, e a cultura no osso Mais grandioso eu fui, com as pedras que me cruzaram Passei por cima de todas e elas nem me enxergaram A cada passo na estrada mais uma prova surgiu O rap me avaliava pra ver se eu merecia a sigla MC Mestre de cerimônia pra representar e honrar o nome nessa Babilônia Mestre de cerimônia Mestre de cerimônia Mestre de cerimônia Quem tá City De Cerimônia Quem tá de máscara vai pensando que ela não cai Vacila o seu na corrida e ela mesmo te trai Porque somente os reais que permanecem lutando Quem não é da cena a mão entra mano e já tá voltando Todo percebe que o processo é demorado É foda pra ter espaço logo se não perderam casos Mas ao contrário disso tudo eu continuei buscando A luz no fim do túnel que eu tava enxergando Nesse rumo eu segui várias vezes eu caí Cada queda minha eu amadureci Aprendi nessa estrada há quatro anos percorri Mas saí na praia e eu não morri Essa é da pra cumprir A jornada é longa eu sei Falta muito pro final Tô no começo do começo Vagando na moral Absorvendo com a visão Enxergando com a audição Calma, rimo no mic que pulsa meu coração Não é por hobby que eu faço a minha arte Nem por fama Exigo o sentimento de quem realmente ama Essa parada pra minha vida Eu escolhi mesmo que não tem nada O que eu penso está aqui Não é por hobby que eu faço a minha arte Nem por fama Exigo o sentimento de quem realmente ama Essa parada pra minha vida Eu escolhi mesmo que não tem nada O que eu penso está aqui O vale flora com o rio cantando O sol banhando a estrada Frases de amor O sol banhando a estrada O sol banhando a estrada O sol banhando a estrada Me vejo abandonado sem você ao meu lado Toda marca a solidão de você Eu não abro mão com você Eu me sinto tão completa A ponto de não querer saber do mundo Quando estou contigo eu aproveito a cada segundo Ha! Mulher perfeita igual essa tá pra nascer Me entende, tá do meu lado Aconteça o que acontecer A minha volta não enxaga Pois só tenho olhos pra você Me aceita do jeito que sou Você liga pro que vão dizer Livro da gente Vendo as estrelas Seitado na grama Dizendo que te amo E cê dizendo que me ama na cama Cê me leva ao paraíso Seu sorriso radiante Traz o brilho do verso estribilho Eu dedico essa cantiga pra você Amor, minha singela flor A cada dia que a gente tá unindo A cada dia Tô mais envolvido Minha cara a metade Que esse sentimento Que nos une dure pra eternidade Amor Eu sei que vou te amar Amor Pra sempre vou te amar Amor Eu sei que vou te amar Amor Linda Cê não sai do meu pensamento Eu te desejo e te quero a todo momento Expresso todo sentimento Que eu sinto por você Durmo em sonho contigo Mas eu te vejo amanhecer Na calada sai Sem dizer pra onde vai Deixando o gosto de quero mais Com ela me sinto em paz e tranquilo No seu corpo quente Eu fico mais perdido Dessa vida acertou e cheio o cupido Por te colocar na minha frente Bela, delicada Ainda por cima Ainda é transparente No seu jeito envolvente Eu viajo e agradeço Por mais um dia da gente Vejo ela a todo instante Cada lugar que eu vou Eu vejo o seu semblante Pra você me amusa Esses versos que eu to recitando Eu sei que em algum lugar Com atenção você ta me escutando Amor Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Amor Pra sempre vou te amar Amor Eu sei que vou te amar Amor Ah, sei que um dia eu vou te achar Sei que você ta em algum lugar me esperando É isso É isso É isso É isso Ah, sei que um dia eu vou te ver Quando ele chegar, dá um salve e me avisa Muita viagem, aquele mano, sua cor de origem É verde, mas ele não é marciano Marceira, um mau sangue bom, sempre no estilo natural Com ele não existe essas paradas de baixo astral Tá sempre com traje branco, mas ele não é enfermeiro Quando ele se aproxima, já conheço pelo cheiro O cara só vive escondido, figura esse camarada Quando cola na banca, deixa todos dando risada Boatos dizem que não pode dar sopa com ele, não Se os homens dali pegar, é direto pro camburão Mas o cara é mó gente fina, então por que o preconceito? Só porque usar roupa de seda aí na mente causa efeito Cada um tem sua escolha, eu tenho minha opção Gosto de falar com ele porque eu fico tranquilão Oh cara, que eu não trombo, quimbo, muita brisa Quando ele chegar, dá um salve e me avisa Muita viagem, aquele mano, sua cor de origem É verde, mas ele não é marciano Oh cara, que eu não trombo, quimbo, muita brisa Quando ele chegar, dá um salve e me avisa Muita viagem, aquele mano, sua cor de origem É verde, mas ele não é marciano Já deixei vários recados e nada dele apareceu O mano resolveu do mapa mesmo desaparecer Colei em vários lugares, nada de trombar o fulano Uma galera tá falando que ele já tá colando De repente chega o cara, nada a ver, todo zoado Balancei a cabeça e sai fora desencanado O mano de bike disse que viu ele numa esquina Quando eu cheguei no pipe, só dois mano e duas mina Nem parei pra perguntar, nem mudei a direção Avistei ele numa roda, mas foi embora rapidão Perguntei para o Gilupa onde é que o Kimbo tava Mas disseram que ele subiu e não sabe quando voltar Oh cara, que eu não trombo, Kimbo, muita brisa Quando ele chegar, dá um salve e me avisa Muita viagem, aquele mano, sua cor de origem É verde, mas ele não é marciano Oh cara, que eu não trombo, Kimbo, muita brisa Quando ele chegar, dá um salve e me avisa Muita viagem, aquele mano, sua cor de origem É verde, mas ele não é marciano A união faz a força, a corrente dura de queimar Se a gente seguir unido contra a maré dá pra rimar o sonho pode se completizar, só tem que acreditar Quando se segue de mãozada, tudo é fácil de realizar Quem reparte pouco próximo e todo receberá Mas temos que nos fundir pra multiplicar Pra poder prosperar, pra poder conquistar Nosso lugar está guardado e ninguém pode ocupar Sempre tem várias pra desanimar Mas temos que ter a cabeça no lugar e caminhar Procurar sempre o passo e deixar o teto desabar Porque depois que passar a tempestade só voltará a reinar Juntos temos que lutar Para que nós sucessores o futuro não fique, é o Deus dará Pra poder prosperar Temos que ser solidário e com o próximo sempre compartilhar Juntos venceremos e conseguiremos, caminhamos nessa Babilô Pessoal mandorinha não faz verão, por isso que eu separo Quer safado e quer irmão, pra correr lado a lado em busca da progressão Pedra sempre haverá pra nos testar, pode crer Se o time não for unido em campo não vai vencer Um pro todo escuto dizer Não adianta falar da boca pra fora se não vai exercer Eu vejo o Guárez deixando a desejar, pedindo por melhoras E nada foze pra mudar e todos cruzem os braços, levante Se estiver sentado e fortaleça a aliança para obter bom resultado Juntos temos que lutar Para que nós sucessores o futuro não fique, é o Deus dará Pra poder prosperar Temos que ser solidário e com o próximo sempre compartilhar Let's get it, get it together 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 Agora estamos todos juntos Vamos com força Então escuta Agora estamos todos juntos Vamos com força Então escuta Então escuta Vamos com força Estamos todos juntos Agora estamos todos juntos Vamos com força 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 É o caminho Porque senão será mais um frustrado Que lamenta no presente Tentando voltar ao passado Faça o impossível Se rende ao possível Busque um outro nível Seja ousado Jogue tudo pra fora O que tem guardado Faça o que for necessário Pra crescer Para vencer Para depois dizer Que vale a pena crer Que vale a pena crer Faça o impossível Se rende ao possível Busque um outro nível Seja ousado Jogue tudo pra fora O que tem guardado Faça o que for necessário Pra crescer Para vencer Para depois dizer Que vale a pena crer As fases ruins e boas Já fazem parte da nossa história Nem todos os dias são de glória Nessa trajetória Vários optam pelo caminho fácil Descartam o difícil E acabam sozinhos No precipício Já faz parte do instinto A vontade de vencer Pra sair do labirinto Só depende de você A vida te testa Vai ser passar por provação Te pega de surpresa Mas nunca perca a motivação Vai até o fim dessa lição Que pra tu foi concedida Pra não conviver com fracasso Pro resto da sua vida Faça Sempre aquilo que é direito Pra você E não se pode com o que vão dizer Se vai convencer Faça O impossível Se rende ao possível Busque um outro nível Seja ousado Jogue tudo pra fora O que tem guardado Faça o que for necessário Pra crescer Para vencer Para depois dizer Que vale a pena crer Faça O impossível Se rende ao possível Busque um outro nível Seja ousado Jogue tudo pra fora O que tem guardado Faça o que for necessário Pra crescer Para vencer Para depois dizer Que vale a pena crer Não pense que é fácil Há muitos perigos Pelo caminho Pelo caminho Pelo caminho Pelo caminho Pelo caminho Per logo Por favor Tchau Há muitos perigos E Não tenho tempo pra bobagem, muito menos pra gastar com você Ah, me deixa Eu tenho os meus deveres pra cumprir, não tenho mente para ouvir sua ladainha, não Se for pra falar besteira, só respira, porque eu tô na correria, ocupado nessa ocasião Pois tenho mais do que fazer, muita coisa pra resolver, me pôr pedida e a furada, por favor, irmão Tempo pra mim é sagrado, se você não faz nada, então não atrase meu lado Várias âncoras tentam me levar para baixo, querendo muda o que eu acho Mas o meu plano, o meu traço para não ser mais zonaí, estatística do fracasso Que foi na ideia dos outros e se perdeu nos próprios passos Não venha me interromper pra dizer, pra dizer nada Nada, que não tem utilidade Nada, que não tem utilidade Nada, não vem a mim Eu tenho tempo pra bobagem Muito menos pra gastar com você Eu não tenho tempo sobrando para dar atenção para o seu papo de avacalhação Que não tem nenhum benefício para me trazer Por favor, não venha hoje Minha atenção Uma par de linguarudo vem tirar sua paz Falando sempre alga mais, pra ver o que você faz pra te testar Mas eu não tenho tempo pra gastar com pregos que se fazem de martelo Querendo aplicar o set 1 pra te brecar Pra ver sem desanimar, pois nego só quer te ver na lama a ponto de naufragar É, tem que flagrar e jamais se misturar Não Deus adia pra cobra porque ela pode te picar Uma penca de pescador, história vem te contar Não tem ouvido aos cotovelos que eles sabem falar Não venha me interromper pra dizer, pra dizer nada Nada Que não tem utilidade, nada Não venha me interromper Eu tenho tempo pra bobagem Muito menos pra gastar com você Eu não tenho tempo sobrando para dar atenção para o seu papo de avacalhação Que não tem nenhum benefício para me trazer Por favor não venha hoje de falação Não me azucrine, não me azucrine não Pois tenho muito mais o que fazer A minha volta eu vejo capital em primeiro plano Muitos tomam mais valor à matéria do que ao ser humano De ano em ano eu vejo o mundo se afundando Eu vejo vários pegando o atalho para saciar seu desejo No meio de tanta ganância, justiça e ódio Que se for preciso muitos te atropelam Pra subir no pódio A realidade é distorcida nos meios Alienante Que consagra o demônio Que faz guerra como um gigante Eu fecho os olhos Peço a Deus a proteção e oração Porque a bomba da programada Pronta pra destruição Cada dia que passa Tomado pela escuridão Vossos de terno Transforma a palavra Sagrada e cifrão Seres irracionais Só pensam em destruir A casa que tá caído E ninguém tá nem aí Deixam tudo fluir Cegos pelo egoísmo Esse aqui é o planeta Terra Do espaço do abismo O terror e o favor Tá misturado pelo solo mundial Tem horror e se aproxima do final Por causa da missão Segre estampa o jornal Tem como remédia A causa que é geral O terror e o favor Tá misturado pelo solo mundial Tem horror e se aproxima do final Por causa da missão Segre estampa o jornal Não tem como remédia O caos aqui é geral O homem não deu valor A tudo que o pai deixou Só soube acabar com tudo Que ele é que plantou Agora fica se lamentando E tenta se redimir Depois que viu Que o que fez Está voltando contra si Só assim pra perceber Só assim pra aprender Quando sente na pele É que nego começa a entender A humanidade mais uma vez Foi meu fruto proibido Deus deu mais uma chance E ela deu o mesmo vacilo O barco tá naufragando E os vários estão assistindo Depois não adianta chorar Quando tudo estiver perdido Podridão inflama Deixando tudo aqui poluído A luz vai se distanciando E o tempo fica sorrindo O terror e o favor Tá misturado pelo solo mundial Tem horror e se aproxima do final Por causa da ambição Segue estampa o jornal Não tem como remédia O caos aqui é geral O terror e o favor Tá misturado pelo solo mundial Tem horror e se aproxima do final Por causa da ambição Segue estampa o jornal Não tem como remédia O caos aqui é geral O mundo tá louco Se afundando aos poucos Salve se quem puder Se puder O mundo tá louco Se afundando aos poucos Salve se quem puder Se puder Se puder Seja lá quem for Trampo feito com amor e com muita raça Irmão, irmão, pra chegar na sua mão Valeu a pena enfrentar tudo o que eu enfrentei Foi difícil, mas cheguei Trampo feito com amor e com muita raça Irmão, irmão, pra chegar na sua mão Valeu a pena enfrentar tudo o que eu enfrentei Foi difícil, mas cheguei Trampo feito com amor e com muita raça Irmão, um lutor, um sentimento fragmentado Espalhado de cada verso gravado É com amor que eu faço isso É mais que um compromisso De dentro pra fora eu executo Eu fiz um difícil jornada pra chegar aqui Em busca do lugar ao sol, não desisti Se persisti, decepção e sofri, também sorri Conheci inimigos e amigos Aturei risos nessa caminhada dos picos Que só fazem pés e mais nada Nessa cena eu não tô de embalo, não Escrevo minha canção com coração Mesmo que não jure nem o cifrão Pra mim tá tranquilão Rima que vem de dentro Não se julga não Escute com a alma A composição enxergará minha opinião Trampo feito com amor e com muita raça Irmão, irmão, pra chegar na sua mão Valeu a pena enfrentar tudo o que eu enfrentei Foi difícil Mas cheguei Trampo feito com amor e com muita raça Irmão, irmão, pra chegar na sua mão Valeu a pena enfrentar tudo o que eu enfrentei Foi difícil Na mente é diferente, mas eu vivo no seu mundo O próximo será o herdeiro disso tudo O que eu planto é verdadeiro O que canto vem do espírito Mais uma vez eu repito que vivo Que sinto essa hipocrisia Eu abro cabeças fechadas através da alegoria Minha vida é resumida Eu apresento em cada beat Supremo todo o conhecimento que absorvo na city Eu não opino, nunca é seu Então não venha da pop de vários Em cima do muro Desacreditaram Acharam que eu tava dando tiro no escuro Mas se precipitaram Eu me entreguei de corpo e alma nessa aventura Mesmo que amargaça a amargura Defende sempre minha postura Trampo feito com amor e com muita raça Irmão, irmão, pra chegar na sua mão Valeu a pena enfrentar tudo o que eu enfrentei Foi difícil, mas cheguei Trampo feito com amor e com muita raça Irmão, irmão, pra chegar na sua mão Valeu a pena enfrentar tudo o que eu enfrentei Foi difícil, mas cheguei